Música 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 O cara me aparece de cueca, mano Acabou de tocar o meu celular E quando toca o meu celular É porque tem alguém mexendo lá na base, tá ligado? Que porra de base Então, eu tô indo pra lá agora Porque certeza tem alguém lá mexendo O que eu instalei tá certo, mano, juro Mano, então Vamos correr o mais rápido possível pra lá Porque, juro A gente não pode deixar Nada de ruim acontecer Fala, Felipão Como que cê tá, meu truta? Quero tirar foto com você Sou seu fã de Maranhão Tamo junto É nóis, um dia não é barato Fala, Leandro Bora votar nesse M.O.N.O.B.O.L. A foda Quero ver ele entre OS e 5 primeiro Então, mano Já avisando E tirando os desavisados aí do chat Salve, meu truta Como que cê tá? Oi Tô torcendo pra equipe voa Nem sei o que que eles fazem Mas eu tô torcendo Valeu Boa noite, Arun Tô junto, meu truta É nóis Certeza que eu tô Ó, já tô avisando pros desavisados aí do chat Tem uma exclamação e best aí, né? Porque alguns de vocês aí querem que eu participe É... É que nem eu falei nos stories lá Eu não sou muito chegado a ganhar prêmio Quer receber prêmio, essas coisas, não Mas... Se vocês quiserem Tá ligado? Meu objetivo é tá aqui É fazer a live aqui junto com vocês Se vocês quiserem que eu ganhe Tudo bem Vocês vão lá e votam em mim Tá? Então exclamação e best aí no chat Só vocês ir lá E votar no coraçãozinho lá pra mim É isso Fechou? Vem Bora Cheguei aqui na casa do Elite Jesus amado Quem tá mexendo nessa porra? Cadê o Boto? Cadê o Boto? É Cadê aquele? Quem que mexeu ali no negócio? Na base? Quem que mexeu na base? Não, falando sério mesmo Quem que mexeu na base? Não E aí eu tô conversando com o Pezão É o Aruan Cê acha que se fosse eu Eu ainda estaria aí O cara teria fugido O que que você tá fazendo aqui? Como é que você tá fazendo aqui? Interessante No dia que eu fiz a baile Você chegou aqui Tocou a live O banner deu dinheiros BRLR 5 dólares e 50 centavos Minha página de carros Maringá Underscore E Motors BR Salve pro pessoalzinho aí De Maringá Da Maringá Carros Tamo junto Mano, eu tô tipo assim Eu tô numa tranquilidade Pô Tô tomando aí meu negócio Tá ligado? Mano Interessante No dia que eu fiz a baile Você chegou aqui Tocou o alarme Você tá mexendo na base? Eu nem sei Que aquilo é uma base Cadê o Boto? Mãe, mano Ô Boto Que você tá mexendo na base? Fala Carol Meu amor Te amo minha vida Que vou viver melhor É nóis É nóis Amém Amém É, você tava mexendo na base? Tô jogando te ouvir O que você tava mexendo na base? Eu tô jogando Eu tô jogando Eu tô jogando Você tava mexendo na base Eu tô jogando Obrigado pelo Donete Minha vida Tamo junto Meu amor Que você tá mexendo na base? Cara, eu tô jogando te ouvir Tá louco? Que você tá mexendo na base? Que base? Que base? Que base? O Boto vai levantar Ele tem que pegar impulso Caralho Que isso? Mano Tipo Vocês viram que tipo Ele não levanta normal Não, ele tem que Felipe o Banner Deu dinheiro Os BRL Caralho 50 centavos Maringá Fala Felipe Fala Felipe Fala Felipe Obrigado, é isso Maringá Underline Motors BR Mano Tamo junto, mano Olha, pra levantar Ele tem que pegar impulso Tô aqui de trouxa não Não, Felipe Levanta aqui Vem aqui Ué, nada, cara Já nem foi falar Eu não mexer Não, eu mexi Caralho Como que tô E por quê? Que, que, que De novo você fazendo churrasco aqui, velho Mas não é eu Cheguei aqui Eles estavam aí Não, Rogério Fala com ele agora Sobre você que mexeu na base Mano, eu só fui no churrasco Por causa do pezão Eu não tenho nada a ver Ô, que base, truta Meteoro Gameplay Deu dinheiro Os BRL Fala Meteoro Obrigado pelo donate, irmão Que base Mano, seguinte Foi falado Não, mano Não Tocou o alarme do negócio Tocou o alarme do negócio Tocou o alarme do negócio É, eu E é muito engraçado, né Porque o filho de uma puta Depois, ó Você entra aqui no canal dele Bota o BC Olha lá Olha lá Descobri o que tem dentro da base secreta É um corno manso mesmo Essa desgraça, né, mano Porra, puta que pariu Fala, filho 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 É, mano Esses cachorros do pezão, hein Tão cagando tudo É o cachorro dele Mano, tem Não, não, não O alarme, ele é esperto Não O que que é isso aqui O cara tá com uma GoPro na cabeça O sensor dele não pega pro cachorro Tem que ser alto Tem que ser alto Tem que ser O arumã tá aí É o definido É o definido Mano, o negócio tocou Se eu chegar lá e tiver aberto aquela porta lá Tô bebendo ali, tô tranquilo Fui pro churrasco Você vai arrumar pra cabeça E o Vitão sabe O Vitão sabe Eu nem sei o que é o bagulho, velho Cara, eu não sei, ó Esse pessoal que tá aqui fora Eu tô lá dentro, mano Tô passando o maior calor Não, sério mesmo Não, eu não fui Então foi o arumã Eu não sei o que é a pessoa É o arumã, cara É o arumã Então Cada vez que acontece uma desgraça O arumã tá pro pé Meu Deus Do fato de você não saber Pode ter sido você É Mas eu vim por causa dele Vocês podem puxar lá na portaria O horário que eu entrei E que hora que a gente parou? Tocou há oito minutos atrás Eu vim correndo Ele já tava aqui Foi ele Faz quanto tempo que você tá aqui? Foi ele se entrega? Faz uns dez minutos Se entrega, no arumã Deu certinho Você chegou e foi encher Olha, mano É, é, o cara Eu Os inscritos dele que manda ainda Os inscritos dele que manda Vamos ter que ver isso aí Vamos ter que ver isso aí O pezão é o meu óleo, viu? O pezão sabe O pezão tava no... No pezão eu confio O pezão foi, o arumã? Você ficou feio? O pezão tá toda hora no banheiro Não, pô O pezão tá toda hora no banheiro ali Cagando que nem um cachorro Ele fez cirurgia Tá cagando mole Então Tomou choque? Tá cagando espuma Cara, ó Agora, ó Não fui eu não Você sabe Que não gosta de ti, né? Você sabe que não gosta de ti Olha que filha da mãe Mano, que vocês tão Tavam tocando alarma O que aconteceu? Não sei Seguinte, deixa eu explicar O item lá dentro Não pode ser visto A pessoa... Ah, abre pra quem? Hã? Por que? Olha aí Uai, mano Não pode ser visto Porque já que, ué Já tá falando, né? Fala direito, né? Pô, pelo amor de Deus Por que que não pode ser visto? Porra Tem curioso, né? É por isso? Ué, por que? Tem curioso você Edu, ponto, deu dinheiro Um real e um centavo Vale, Edu! Acabei de converter um amigo seu Pra ser seu novo inscrito Tamo junto Salve pro MCKLVYN Ô, louco Eu nem saquei aquela base É uma base secreta Tem álcool isso aí, Herói? Deixa eu ver Tem Foi ele Porque tem álcool Quando o cara toma muito álcool O cara vai com a... Não, mas agora eu vou Deixa eu falar Presta atenção Aquela base foi feita Pra guardar uma coisa muito secreta E muito perigosa Então, por favor Não chega perto Eu falei que não era pra chegar perto Só que o alarme tocou Aquela base tem uma coisa muito secreta Porra, é um quiosque Tá ligado? É um quiosque Porra Não, claro, Boto Cara, você é o cara mais curioso Que só faz cagada aqui na casa Mas estranho Só foi o Armonzinho que tocou o negócio Você viu? Flávio, membro por sete meses Salve, meu truta Tamo junto Salve, Armon Você reparou que o J-Mão Não está aparecendo nos vídeos do Gui? Tenho reparado já faz um tempo E não só nos vídeos do Gui Gente, vocês querem que eu vou embora? Bora, pô É só pra casa Oi Oi Ih, a culpa é minha Só pra agora que tem o meu Que é ir embora Ele já viu Se foi você que mexeu ali Eu te convidaria pra ir embora Chave do carro Pode ir lá ver Que tem tudo lá no meu carro Não, cara Não, cara Por que está com esse motor aqui? Oi Aruan, se o Boto entrar no avião do Renato Vai ser a primeira vez que vemos um avião rebaixado KKKKK Rapaz, deu dinheiro BRRR 2 dólares e 20 centavos Isso aqui é cara de intruso Oi Isso mesmo É cara de invasor isso daqui Ó, isso aqui tá na metade Não tem como eu ser um intruso E ao mesmo tempo beber tudo ao mesmo tempo Tá Você que tá confiscado, tá? Eu levo Vocês ouviram eu falando, né, mano? Já leva pra você Não funciona mesmo essa bosta nunca Essas porra dessas lamparinas não funcionam nada, né? Já mandei aquela, né, mano? Já mandei aquela, não Você que tá confiscado, tá? Eu levo Tô gravando o maior vlog de futebol ali, velho Tô gravando o Fifa ali, velho Que engraçado, né, Boto? Por quê? Não é falando mal, não Mas você não acha que tá muito quente aqui pra você, né? Não, eu saí do banho agora Você saiu do banho? Por que que você tá suando? Eu saí do banho agora, não tem toalha aí, velho Você tá com medo de alguma coisa? Você tava correndo de alguém? Correndo, eu nem consigo correr Eu não consigo nem caminhar pra correr, velho Agora o Aruan, velho Agora o Aruan é sempre o Aruan Vem aí Sapato de médico, não sei Cara, é o seguinte, ó Por favor, tá? O que que o Aruan tá fazendo aqui? O Pesão pegou e me convidou, caralho Te perguntou, Bruno Ô Pesão, eu vou embora, tá? Não, não Não, calma, não Não, Ana, pode ficar, pode ficar Pode ficar, pode ficar Pode ficar, pode ficar Pode, pode ficar Próxima vez eu nem vejo Não, calma, pode ficar Eu confio, não, não, calma Eu confio em você Eu confio em você Não, não Eu não confio Ele tá com essa camisa do Flamengo, hein Aí, ó, vascaíno Já Esse que é embora é que foi ele Ah, ficou bravo Esse que é embora é ele Segura ele Você tá jogando Ele tá fugindo Segura aqui Ele tá fugindo Você fala que sou eu, não sou eu? Eu também tô desconfiando dele Não, ele não Não pode, ele não pode chegar perto Juro Ó, você conhece a pessoa O cara toda hora, mano Por que que você tá fazendo aqui? Não, o Pesão me convida O Pesão me convida, tá ligado? Ó, tenho provas aqui Tenho provas Cadê o Pesão me convidando? Cadê? Cadê o Pesão me convidando? Ixi, o Jota mandou mensagem Fala pro seu editor de Thumb aí Que ficou uma bosta isso, viu? Aí, adultos! Adultos! O Jota viu a... Pra quem não sabe Pra quem não sabe Tipo assim, todo final do mês A gente pega E faz um compilado No Cortes do Aruan, né? Kaique Guedes Deu dinheiros BRR Fala, Kaique! Obrigado pro Donate, irmão Aruan reage ao vídeo do João Falando inglês com os Hunters Ele é de três anos atrás Mas vale a pena ver É muito engraçado Precisamos ver então depois A gente sempre faz aqui Os melhores momentos do mês Pauro Eduardo Deu dinheiros BRR 2 dólares e 20 centavos Obrigado pelo Donate, irmão Tamo junto, meu pai Vai ter que vender a Porsche Não só a Porsche Tá fudido Fudido Hugo da Tijota Obrigado por ter se tornado membro, meu truta Tamo junto Aí a gente faz sempre os melhores momentos Tá ligado? Ó, eu vou... Vamos só no comecinho Só pra vocês verem Tá tudo certo Tá tudo certo Segundo Você é o único cara inteligente O suficiente pra... Tô entendendo mais nada O cara inteligente é o Thiago Dudube O cara não acerta nem o português Imagina um plano Então, mano... É por aí, tá ligado? É por aí, mano Essa é a pegada do nosso vídeo A gente pega os melhores momentos Tipo assim Do mês inteiro Tá ligado? E aí a gente reúne num vídeo só O vídeo, tipo assim Tem 37, 40 minutos Toda vez Toda vez Sempre tem Tá ligado? É só você dar uma passadinha lá Aí a thumb Desse vídeo aqui Em específico Foi essa aqui, ó É o Jota Tá ligado? Falando quem é o chefe do container O Adults aqui embaixo VAR O Jota acabou de mandar Essa mensagem aqui pra você Adults Especialmente, tá? Diretamente agora 7, 41 Diretamente Fala pro seu editor de thumb Que ficou uma bosta isso Ficou uma verdadeira M Mano, caralho Mano, a Thumbnail tá muito boa Agora que eu tô vendo, mano Não, analisa isso aqui comigo Analisa isso aqui comigo Volta aqui Cadê? Não, mano Isso aqui é muito bom Deixa eu analisar isso aqui, mano Danilo Silva Deu dinheiro, um real Fala, Danilo Salve, cheguei agora Perdi muita coisa Boa noite Adimes e chat Deixem o like, coração Boa noite Boa noite, mano Aqui tá O Renato Em forma de macho A alpaca Sei lá que merda que é essa Um ET escrevendo Minha pedra Guto Viva Deu dinheiro, um real Boa noite, Aruan Olha o direct Por favor, pai Preciso de um vídeo Seu arroba Guto Viva Tá muito bom Tá muito bom Guto, depois eu tento olhar, mano Caralho, mano Muito bom, mano Tá bom, mano Nossa, muito bom, mano Me contratou Eu vou Eu vou ir lá olhar Se tiver violado aquilo, irmão Todo mundo tá aqui Vai ter que sair Agora Salve, Icaro Não, não, não Tô fora Tô fora Maria Clara Deu dinheiro Um real Vai lá, Maria Clara Ela não está grávida Ela pegou o teste De gravidez Da prima dela Que está grávida Vamos ter que olhar isso aí de novo Vamos ter que olhar isso aí Já sabe, molecada Aqui no comecinho da live Deixa o like, mano Vamos partir pra esses dois mil likes aí agora Vambora Olha o Jota falando Ficou uma bosta Ficou uma bosta Até porque Mesmo não é verdade Então já ficou uma thumb mentirosa Então já digo logo Ficou uma merda essa thumb Meu pai amado Nunca vi thumb mais ruim que essa Daqui Porque se Não, é sério, mano Porque o que tem lá Sério Vou tirando meu time em campo Eu não quero mais nem jogar Vamos embora, rapaz Se estiver violado, pode ir embora Porque o que tem lá dentro Pode machucar todo mundo Se estiver violado, pode ir embora? Pode ir embora Eu vou lá ver Eu vou com o Victor lá Eu não tenho, velho Eu não tenho Vai lá pedir desculpa Vai lá comigo Ô, tá vendo? Feião, hein, boto Feião Tretou com o cara Ué, tu fala que sou eu? Vamos, vô, Victor Caraca, mano Mano, se o cara... Não, eu trouxe carne Trouxe linguiça Trouxe pão de alho Aí os filhos Eu chego aí pra pegar Vou tomar uma biritinha Os caras começam a falar Ai, mexeram no quiosque do Renato Vai por aqui, ó Eu já desativei o alarme Tenho que ativar depois Ó, usaram até a arma, parece, ó Não, não mexeram Tá trancado Tá com cadeado aqui, galera Não mexeu, ainda bem Tá, ok Menos mal Não faz, não faz Sai fora daqui Sai fora daqui Pode sair Pode vazar Pode vazar Por que você tá gravando Com essa câmera aí? Para com essa câmera Ah, tá bom Chegou ali Você acha o quê? Tá achando o quê? Sai daqui, ô cara De chupa manga O quê? Mano, eu tô achando É, tô vendo Lógico que dá Isso aqui é madeira Se o cara começar a bater aqui Ele quebra e entra Só que é o seguinte O que tem aí dentro Tem que ser muito bem protegido, velho O que tem aqui dentro Não pode ser Ninguém pode ver, tá ligado? Ah Ninguém pode ver Ninguém pode ver Ó, mano Ó Tem aqui dentro Ninguém pode ver Ó, seguinte Eu vou Eu vou ficar aqui O resto da noite Parece mesmo Eu acho que é uma flash Enxada aqui, ó Não sei o quê Mano, é o seguinte Vai pra lá, cara Não é pra vocês Passarem dessa linha Não é pra vocês Passarem dessa linha E outra coisa Fala a verdade Você vai revistar o carro do cara Ele só vai lá e acompanha Por favor Fala a verdade Quem foi? Não sabeu, cara Eu não sei Tá, é o seguinte, ó Eu não quero saber agora mais quem foi Tá, porque pra mim Todos aqui são culpados Certo? Pera aí Inclusive eu Ó, Pezão O outro tá falando Ó, Pezão A próxima vez faz churrasco na minha casa Tá, esses caras aí Não dá não, Pezão Não, eu não falei nada Eu não falei nada É, eu, filho Quase uma vez Fala aqui em casa Aqui em casa não tem quase ninguém mesmo Tá de boa O coraçãozinho tá até queimando ali Você tá falando uma objeção primeiro Você tá falando culpado Culpado o quê primeiro? Culpado de ter acionado o alarme Não, não, não Não, não Não, cara do que, carecão Ele tá errado Eu vou falar só porque Ele vai jogar Cara, eu já trabalhei muitos anos Com o negócio de alarme Cara, alarme dispara sozinho também Não é 100% preciso Esse alarme aí, irmão De última geração É assim Até o Pezão sabe com o que Não é, Pezão? A toa, a toa Essa aqui é a nova série, né O Tiff Menezes Os invasores do quiosque Você acha que é esses alarmes Onde você trabalhava lá, né Como é que você conseguiu Botar essa calça? Foi apertado, hein Tá vácuo Parece uma aléia Foi embalado a vácuo Nossa, feião, boto Feião você Vinha aqui com os anóis Uma... Seguinte Não, agora eu não quero papo Eu quero só... Cortes do adulto Do dinheiros BRLR 2 dólares e 20 centavos Fala, adultos! A Thumb só mostram a verdade Chora mais Jota Não é pra chegar perto Meteoro Gameplay Deu dinheiros BRLR 2 dólares e 50 centavos Fala, Meteoro! Oi! Salve pro teu pai Tamo junto, é nóis! Nicolás Castro Deu dinheiro, um real Fala, Nicolás! Reage o vídeo Do Renan Fiorini Racha Z 900 contra a CBN Vamos! Ele só chegou e tentou mexer Na hora que escutou o alarme Saiu correndo Do jeito que é cagão Do jeito que é cagão O Pequê tem um caso com ele Ele é cagão, certeza Deve ter A mulher do Renato deve estar aí A namorada do Renato deve estar aí Dentro do quiosque Não é possível! Vamos abrir uma votação aqui, chat? Vamos lá, mano Só entre a gente aqui Conhecendo o Bruno O que vocês acham que tem aí dentro Desse quiosque? Vamos lá, chat Mandem mensagens aí no chat Vamos navegar agora Na brilhante cabeça de Bruno Barreto Cara, no mínimo Aí deve ter o que? Uma bicicleta Um skate Uma boneca Sei lá, mano Uma moto Pode ser uma moto também, mano Não é, velho? Não pode ser mais que isso Tá ligado? Vai ter o que? Uma bomba Matheus de Andrade Deu dinheiro um real Fala, Matheus! A irmã assiste o vídeo do Léo Com todos os Hunters no BK Com os carros desafio A chave paga Vamos ver Não, tá difícil Tá difícil Acertei Mano, ó Eu já sei Eu já sei Eu vou ficar aqui hoje à noite Fica E eu só vou embora Na hora que todo mundo for embora A Carol Bondaril Não Ninguém quis invadir O Lucas LM foi preciso O que tá lá dentro É o AdSense Também há Olha o Felipe Obrigado, obrigado Pelo doente de novo Você tá Não posso ficar acertado aqui, cara Eu tô fazendo dieta Tô focado É, eu tô vendo Focado e tinha comendo Um hambúrguer desse tamanho É Vai, vai pra lá Vai pra lá Pra mim já tá disso tudo Veio eu, hein E o Aruan Vai pedir desculpa pra ele Por que pedir desculpa pra ele Você sabe de coelho, não? Não, ela foi embora, eu acho Não, você sabe de coelho, não? Sai daqui, Lombardi É o Lombardi, mano Desculpa pra ele Vai 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 Vai, sai fora Sai fora Sai fora Sai fora os seis aí Vai Vai ter que ativar de novo Nossa Ativa aí, ativa aí essa praga Vitor, o seguinte, mano A outra bola do Aruan, caramba Minha bola não tá presa ali, não Preciso Preciso da ajuda da agência agora Preciso que a gente reforce isso aqui, mano Que você acha? Reforçar a segurança, mano Passar grade, passar cerca elétrica Eu quero passar em volta aqui Fazer uma agulha de segurança pra ninguém chegar perto Arame farpado nisso Colocar arame farpado em volta Os caras não chegar perto Fala, Digo Eles não botam a câmera nessa porcaria Mandam salve, T-Y A Moana Clara namora comigo Que isso, mano? Foi muito, foi muito, Igor Foi muito, ô, Digo Meia noite deu dinheiro, um real Fala O Aruan tá sabendo do reboot em formato de série De Harry Potter Nossa, deve ficar uma merda Colocar que talvez não tenha sido o cara Alguma pessoa mexeu Só que se você tem nada quebrar Pedro deu dinheiro Mano, porque é sério mesmo João Pedro Obrigado, meu donente, meu irmão Mas porém Vamos juntos A gente não pode ter erros Porque realmente, galera É muito importante É muito perigoso É muito O que tem lá dentro Deve ser um cachorro O rambinho deve estar ali dentro Não pode ser mostrado A pessoa que me contratou pra sua segurança Não pode saber Iago Barbosa deu dinheiro Dois reais e vinte centavos Fala aí, Iago Como que você tá, meu truta? Manda mensagem, é nóis Salve pra Osasco, São Paulo Salve pra Osasco Tamo junto Ah, mas ali tá fechado por cima Ele não vai conseguir ver Por cima É, mano A gente vai ter que reforçar Esse telhado aqui Consegue tirar, né? Então, você tá com cara De que tá querendo invadir aqui Porque você tá com muito plano Eu tô já prevendo O que os caras vão ter Prevendo Eu tô saindo lá, mano Eu moro longe Eu vou sair pra ver alguma coisa Entendi, então Então é isso aí, galera, mano Tô com cedo Imagina se você toca Você vai vir de madrugada Eu ia ficar bolado Nossa, é louco Eu ia ter que sair de casa Correndo de madrugada E vir pra cá Ainda bem Deixar minha filha e minha mãe Pra ver, alarme Nossa, é louco É isso, galera Eu vou passar no resto do leite aqui Vai, passa aí E vocês vão ver que eu vou embora Na hora que todo mundo vazar A CB1000 do Renato? Não É isso Eu vou passar no resto do leite aqui Eu vou passar no resto do leite aqui